Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Tejus. Está começando o terceiro episódio da Lei nº 9.504, que trata sobre as normas para as eleições. E nesse terceiro episódio, nós vamos dos artigos 16C até o artigo 22A. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar aí seu comentário com críticas e sugestões. Também acesse nossas outras plataformas como Deezer, Spotify, Apple Podcast e dentre outros. Galera, vamos lá! Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, artigo 16. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente, inciso 1, ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei, inciso 2, ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a promoções, a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. Parágrafo 3º, nos 15 dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral, inciso 1, divulgará o montante de recursos disponíveis no fundo eleitoral, e inciso 2, vetado. Parágrafos 4º, 5º e 6º, vetados. Parágrafo 7º, Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do Partido Político, somente após a definição de critérios para sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do Partido, serão divulgados publicamente. Parágrafos 8º, 9º e 10º, vetados. Parágrafo 11º, Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. Parágrafos 12, 12, 13 e 14, vetados. Parágrafo 15, O percentual dos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo poderá ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se existirem de dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo. Parágrafo 16º, os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho à renúncia do FEFC, vedada a redistribuição desses recursos aos demais partidos. Artigo 16d, Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, para o primeiro turno das eleições serão distribuídos entre os partidos políticos, obedecidos os seguintes critérios, inciso 1, 2%, divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, inciso 2, 35%, divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, inciso 3, 48%, divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares. Inciso 4, 15%, divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, para que o candidato tenha acesso aos recursos do fundo a que se refere este artigo, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo. Parágrafo 3º, para fins do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral. Ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de o partido pelo qual forem eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Parágrafo 4º, para fins do disposto no inciso 4 do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral, bem como os senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no primeiro quadriênio de seus mandatos, da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. Artigo 17. As despesas de campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e financiadas na forma desta lei. Artigo 17a, revogado. Artigo 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º e 2º, revogados. Artigo 18a. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no capítulo deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Artigo 18b. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. Artigo 18c. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, ou por índice que o substituir. Parágrafo único. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada candidato será de 40% do limite previsto no capto deste artigo. Artigo 19. Revogado. Artigo 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta lei. Artigo 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do artigo 20 desta lei, pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. Artigo 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Parágrafo 1º. Os bancos são obrigados a Inciso 1. Acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado, condicioná-lo a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. Inciso 2. Identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o CAPT, o CPF ou CNPJ do doador. Inciso 3. Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no artigo 31, em informar o fato à justiça eleitoral. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. Parágrafo 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o CAPT deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato, comprovado o abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou caçado o diploma, se já houver sido o otorgado. Parágrafo 4º. Rejeitadas as contas, a justiça eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Artigo 22-A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Parágrafo 1º. Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a justiça eleitoral deverá fornecer em até três dias úteis o número do registro do CNPJ. Parágrafo 2º. Cumprido o disposto no parágrafo 1º deste artigo e no parágrafo 1º do artigo 22, ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. Parágrafo 3º. Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei, mas a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio da Lei nº 9.504, que trata sobre as normas para as eleições. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário com críticas e sugestões. E até a próxima, galera. Um forte abraço e tchau!